Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo de número 13, versículo de número 21, que diz assim. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta quem ele se refere. Então aquele discípulo reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor quem é? Respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem deu um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e tendo molhado deu a Judas o filho de Simão, Iscariotes. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus se angustiou, que Jesus se entristeceu e ele disse, um dentre vós me trairá. A traição, irmãos, aleluia, ela nunca virá de alguém que nós esperamos ou que nós, aleluia, não gostamos ou estamos longe dela. Sempre virá de quem está perto. A Bíblia diz que aquilo angustiou Jesus, porque Jesus sabia da sua conduta. Jesus sabia o quanto, aleluia, ele foi fiel, o quanto ele foi, aleluia, um pai zeloso, um pai amoroso, um guia abençoado. Aleluia, o quanto ele fez pelos seus discípulos. É muito difícil quando nós fazemos muito por alguém e alguém levanta o calcanhar contra nós. É muito difícil quando nós, aleluia, ajudamos pessoas que elas se levantam contra as nossas vidas. A Bíblia diz que Judas havia vendido o mestre. Deus me trouxe aqui para te dizer, não fique espantado. Aleluia, não fique atemorizado, não fique se questionando. Aleluia, achando que o erro está em você, Deus está dizendo não. A sua parte você fez. Aleluia, o que era para você ter feito, você fez. O caráter de Judas, ribará rastuí. É que é dessa forma, porque tem pessoas, irmãos, que tem um caráter péssimo. Tem um caráter do inimigo. O próprio Jesus disse, um dentre vós é o diabo. Jesus, aleluia, ele mesmo falou isso de Judas. Ele chamou Judas de diabo. Porque ele sabia que o caráter de Judas era um caráter maligno. E existem pessoas, aleluia, que tem um caráter maligno. Que é perverso, rabasto decanta. A culpa não estava em Jesus, mas estava em Judas, que não queria mudança. Tem pessoas que não querem mudança. E Deus está dizendo para você, você fez rabai, decanta lastuí. Você fez a tua parte. O que era para você ter feito, você fez. Jesus se angustiou naquele momento. Se entristeceu pela situação. Mas Jesus tinha dentro do seu coração, sabe o que? Aleluia. A missão cumprida. O papel dele havia sido feito. O teu papel você fez. Você tentou ajudar. Aleluia. Você foi bom. Você tentou, aleluia, fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Tentou fazer a obra. Tentou implantar a palavra naquele coração. Tentou falar de Jesus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Judas não mudou. E tem pessoas que são assim. Elas não querem mudança. Elas não querem mudar. Elas só querem somente fazer o que é mal. E Deus conhece, iria e dar lastro e o coração perverso, viu? Deus conhece as pessoas que tem um coração perverso. Elas não mudam. Então não se culpe. Não é sobre você. É sobre Judas. Aleluia. Porque Judas não mudou. Jesus mesmo sendo perfeito. Mesmo tentando o tempo todo ajudar. Tentando o tempo todo, aleluia, acolher. Tentando o tempo todo ser um bom mestre. Aleluia. Mesmo assim, cumprindo o seu papel com excelência. Judas não considerou. E tem pessoas, irmãos, que infelizmente não consideram aquilo que nós fazemos. Você pode fazer o melhor. Você pode botar água no cesto, como diz o ditado do povo, né? Levar água no cesto. Você pode dar a sua vida. Aquela pessoa nunca vai valorizar. Aleluia. Mas Deus está dizendo, eu te valorizo. E hoje eu estou passando bálsamo no teu coração para que você não se sinta culpado. Para que você não se sinta entristecido. Porque a tua parte você fez. Aleluia. Jesus se angustiou porque sabia que ele, aleluia, que Judas era um traidor. Que aquele homem não tinha dado o devido valor. E Deus está dizendo para vocês, se isso aconteceu com Jesus, quem dirá com a gente, irmãos? Sempre vai ter pessoas que vão se levantar contra. Mas a tua parte você fez. Isso você não deve a Deus. Esse sangue não vai requerer das tuas mãos. Aleluia. Foi isso que o Senhor Jesus, ele disse, um dentre vós é o próprio diabo. Ou seja, escolheu o seu próprio caminho, se extraviou. Aleluia. Cada um escolhe o caminho que deve seguir a tua parte. Você fez. E hoje você está recebendo paz na tua mente, no teu coração e na tua alma. Fique em paz. Pois você fez aquilo que Deus direcionou. Mas existem pessoas que têm o coração perverso. E não querem mudança. Que Deus te abençoe. E não querem mudança.